Olá, minhas amigas criadoras, meus amigos criadores! Em 2014 teve vários vídeos pra vocês de frio, como casaco de pele, colete de pele e outras coisas mais leves, blusinha de alcinha, vestido, macacão, eu tive muita coisa que eu fiz. E vai aprendendo cada vez mais. Em agosto também eu fiz a nova logo do blog, do canal aqui. Fiz os logotipos, desenhei eu mesma, fui no Photoshop, desenhei no CorelDRAW, passei no Photoshop, na gráfica e me imprimi todos os cartãozinhos. Então, essa é a nova logo, eu quero ver, mudar todas as coisas do blog, do canal, mudar os layouts este ano de novo. Sim, mas ficar na mesma logo, a mesma coisa, tá? E eu agradeço as pessoas que participarem. Eu falei pra vocês num vídeo que quem conseguisse desenhar logo, poderia ser na parte do corpo ou num papel, tirassem uma foto com a logo, me enviassem. Então, se vocês agora que estamos em mais criadores, fizerem isso, manda lá na fanpage. A Lana não tem Facebook, manda no meu e-mail, então, motos.alana.outlook.com Tira uma foto sua com a logo, envia pra mim, por favor, isso vai ser muito gratificante. Eu quero fazer um painel e colocar aqui vocês aqui no ateliê. Uma das peças que eu fiz também foi uma... gostei muito, foi a saia de pregas. Sabe aquela roupa que você coloca e todo mundo fala, nossa, que linda! Então, como faz bastante tempo que eu já tô costurando e eu posto as fotos na internet, então, antes que todo mundo via alguém, eu com uma peça, falava, ai, foi sua mãe que fez, né? Onde você comprou? E agora não, agora todo mundo já sabe o que eu faço, né? Então, já fala, olha, é coisa que fez, né? Então, é a minha foto. Então, é muito gostoso isso, saber que você fez. As pessoas estão elogiando uma coisa que você fez, não somente uma loja que você foi lá e comprou. E também, ó, uma coisa que eu falo pra vocês, pra quem tá começando, assim, quando vocês fazerem uma peça, com certeza vocês vão ver milhares de pedidos, assim, faz essa peça pra mim, por favor, costura também, eu também quero. Então, só façam se vocês tiverem, assim, bem confiantes, ou se vocês tiverem alguma vontade mesmo. Porque eu sei que é muito mais gostoso você costurar pra si mesmo do que pros outros. Tem um vídeo que eu fiz aqui, que eu dou a dica de costura, assim, pra quem viu esse vídeo, ah, ela falou tanto de costurar, então eu vou começar a costurar, deu vontade. Ou você quer apresentar pra alguma amiga sua, pra um amigo seu que faz moda, ou que tem vontade de fazer alguma coisa de costura, artesanato. Então, eu fiz um vídeo falando, assim, tudo, de passo a passo, então é 13 dicas de costura lá na Santos Blogger, tem dicas de modelagem lá na Santos Blogger, e dicas de estilismo também. E eu aproveitei, a gente fez até coisa pra casa, como capa de botijão de gás, esse ano 2015 eu quero fazer capa pra tábua de passar, então fazer coisas pra casa também, então eu quero que vocês deixem sugestões também de coisas para nós fazermos pra casa, pra fazer pra nós, também, sim, não só pra nós mesmas, mas pra dar de presente pra alguém é muito bom mesmo. Fizemos recorte de coração, dicas como você quer abrir a sua marca, como definir seu público-alvo, que preço colocar nas suas peças de roupa, nas suas reformas de costura. Fiz até uma tabela pra vocês verem os preços, então essa tabela tá no blog, tá? alavancentosblogger.com, só pra vocês procurarem. Fiz vários vídeos de modelagem de decote, tipo decote spin-up, V, canoa, quadrado, careca, assimétrico, de uma manga só, tem tudo aqui no canal. E aí eu comecei, depois que eu fiz várias modelagens, eu comecei a fazer vários vídeos de costura. Mas antes disso, deu uma parada, né? Porque foi a reforma do ateliê. Gente, ele é muito diferente de como era antes aqui do que ficou, era um lugar mais escuro, era cor de rosa, então foi todo transformado em branquinho. Comprei o manequim de corpo inteiro, porque eu só tinha o manequim, assim, da cintura para cima. É, sabe? Fui investindo em outras coisas e eu compartilhei tudo com vocês. Só falta gravar o tour, como eu disse, mas em breve vai ter um vídeo aqui pra vocês, mostrando tudinho, todo cantinho. É, então como vai o preço, várias modelagens. Aí começou os vídeos de costura. É só você chacoalhar e colocar, vou ficar só um pouquinho pra não pegar na câmera, tá? Por favor, câmera, vem um pouco. E acendeu isso nesse momento. Tô ali, ah, 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 tanto de coisas e materiais, gente. Eu fico imaginando se isso tudo fosse de costura. Imagina, imagina usar uma maleta dessa pra costura. Então eu já estou finalizando, criadores, ó. Só que, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Isso daqui, então vocês vão ver, depois eu organizando nelas, olha o chão. E aqui também tem uma maior, só que ela não é de 4, ela é de 3. Então eu comecei a fazer peças que estavam faltando no meu guarda-roupa, mas que davam pra todos os tipos de corpo, né? Seja ele pé, até o plus size, infantil também. Então eu fiz a blusa de decote pin-up forrada, porque vocês me pediam bastante coisa com forro, quando quiser usar com sutiã ou quem quiser colocar bojo. Fizemos saia godê sem costura, já que fizemos a outra com costura. Fizemos short forrado, que vocês me pediram. Fizemos short com bolso na frente, que vocês também me pediram. Fiz um vídeo muito divertido, que foi com... Também das meninas que foram poderosas, mas uma fantasia. Então vejam o trechinho, porque esse vídeo ficou muito fofo. Assim, eu olho, eu começo a rir, me divirto e aprendo a costurar. Ah, espero que vocês também se sintam assim. Açúcar, tempero, e tudo o que há de bom. Assim nasceram as meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas. Aí depois começou a surgir assim, ah, não, você não responde meu comentário, não é o que está acontecendo. Então foi o seguinte, né, o meu notebook fez puff, ele não estava funcionando mais. Primeiro ele estava funcionando sem o teclado, queimou o teclado, eu fiquei com o teclado móvel e agora ele não funciona de jeito nenhum. Estou em cima de uma mesa, ele esquenta assim, ao ponto que parece que ele vai... sei lá. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usá-lo com ventilador. Mas, como vocês sabem, agora eu estou com o novo, né, com o MacBook, então agora está tudo volto ao normal. É lógico que eu continuo demorando para responder os comentários. Não que eu demore, mas que agora são muitos, sabe? Isso é muito bom. Então agora eu estou respondendo normalmente, só que como são muitos, às vezes o senhor fica sem responder, mas continue comentando, que eu leio os comentários. Eu dou um joinha, às vezes não dá tempo de responder, mas eu leio todos, eu adoro as sugestões de vocês, tanto que eu tenho um caderno que eu anoto tudo que vocês me sugerem. Então, eu vou fazer uma coisa que você me pediu, eu vou fazer. Vai demorar um pouquinho? Pode demorar, mas irei fazer. Às vezes falta bastante, que é esse tecido, sabe? Que tem para fazer um corset, que eu recebo bastante pedido assim, tem que ter barbatana, tem que ter os tecidos próprios, e às vezes está faltando para comprar o tecido exato da peça. Na última votação, ganhou um macacão, então está faltando esse tecido. Então, vamos providenciando, eu vou comprar, então estou juntando, tem que trabalhar para juntar, para depois eu fazer esse vídeo. Então, tem os vídeos da reforma do ateliê, tem o vídeo dessas peças de roupa, vai passar algumas para vocês agora, mas a minha primeira, a favorita, foi o vestido de borboleta. Tem várias dicas para vocês também, de como organizar o seu tempo, como fazer um caderninho para organizar, como costurar em casa, tudo de organização, como arrumar o seu tempo melhor. Vejam esses quatro vídeos, eu tenho até mais cinco, tenho das modelagens e tudo, porque você tem que organizar, depois que você organizou o seu tempo, definiu quanto você vai poder costurar, ah, eu trabalho com outra coisa, nada a ver com costura, ou eu sou dona de casa, eu tenho muita coisa para arrumar, minha casa, meus filhos, eu tenho o meu pet, meu cachorro, eu tenho que cuidar disso, ou eu trabalho fora, ou não, eu trabalho dentro de casa, entende? Você tem que saber organizar, cada um aqui de nós, cada um de nós, tem uma rotina diferente, e nessa rotina diferente, nós temos que colocar um pouquinho de costura aí, para poder fazer as nossas criações. E aí, no finalzinho agora do mês, em novembro, eu já fiz o body, fiz os outros vestidos, outras coisas, e tem algumas coisas que estão faltando, que eu vou fazer nesse ano, que eu fiz as modelagens de algumas peças já, e eu vou fazer este ano então. Fiz viagens. Então tem vlogs para vocês, tem viagens, outras viagens, são divertidas, que eu vou continuar compartilhando com vocês, além das videoaulas de costura, modelagem e desenho. Muitos criadores começaram a desenhar, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que os vídeos de costura, são os que vocês mais gostam de modelagem. Mas eu adoro quando vocês me mandam um desenho de vocês, vocês, sabe, começando a criar, é muito bom. Então, podem continuar me mandando, mandando e-mail, ou mandando no Facebook. É assim, no Facebook, eu publiquei alguma coisa, eu publiquei embaixo, tá? Eu posto alguma foto de inspiração, que é isso eu sempre faço. Eu adoro pegar uma foto do Pinterest, que eu tenho o Pinterest, se você tiver me segue lá. Então eu pego uma foto do Pinterest, e posto lá na fanpage, tipo, inspiração. Por quê? A gente tem que ver outras peças, assim, ah, não é cópia, não é cópia, você pode copiar, eu acho que você pode copiar, você pode fazer o que você quiser, a criação é sua, mas o legal é você fazer a sua. Então, é legal você pegar, o bom é você ver uma peça, ver um vestido, uma coisa, ah, vou tentar fazer o mais parecido, você vai aprendendo, você vai vendo com a dificuldade. É lógico que você pode mudar para a criação ser única, e nunca vai ser igual, nunca. A pessoa tem, cada um tem o seu jeito de costurar, cada um tem um tipo de tecido, então nunca vai ser uma cópia, cópia é quando é igualzinho mesmo, tá? Então não ligue para as pessoas que ficam falando que você está fazendo uma cópia, e não uma criação. É a criação, é o seu, é o seu jeito de fazer, é o seu jeito de costurar, é o seu amor, é a sua verticação que você está colocando lá, né? E quem dera, a gente tem aqueles tecidos, aqueles famosos, né criadores? Porque aqueles tecidos são maravilhosos, tem tecido que é bem mais caro do que qualquer roupa que você encontra para comprar. Levei vocês para comprar tecido comigo, foi em várias viagens, teve presente de Natal para vocês em parceria com a loja, fiz vestidos longos, aprendemos a costurar uma mini máquina de costura, e eu, nossa, nossa, vocês me deixaram, sei lá, sabe, louca, babando, outro avão, porque, sabe, muitas criadoras fizeram, e fizeram no dia, eu postei um vídeo, e elas foram lá e já fizeram, gente, é muito incrível, muito obrigada pela dedicação de vocês, sabe, vocês, além de ser um incentivo para mim, é uma inspiração para as outras pessoas que também querem costurar. Então, no finalzinho, teve decoração de Natal, mostrei a decoração de Natal da minha cidade, tem do ano passado também, tem outros vídeos para vocês, e fiz a, como regular, a overlock, tá, então é uma máquina que deixa o acabamento na peça, então é bem difícil, não tem vídeo mostrando aqui no YouTube, então eu fiz esse vídeo para vocês, de como passar linha, de como limpar, de como regular, e dessas máquinas também, é só você procurar aqui no canal porque tem muitos vídeos para vocês, e o último vídeo foi da saia Peplum. E aí Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então deu pra vocês perceberem, né, criadores, que esse foi um ano maravilhoso de 2014, nós fizemos muitas criações e isso a gente vai aprendendo cada vez mais. Eu vejo que criadoras que não sabiam nada e compraram as suas máquinas e agora já estão costurando, então dá pra você aprender sim pelas videoaulas. O que interessa é você se dedicar, é isso que vai haver, não adianta você pagar um curso super caro ou um curso gratuito, o que importa é a sua dedicação, o amor que você tiver pela costura, pela modelagem, pelos desenhos, pelo que você ama criar, de manusear, de você próprio fazer, sabe, é mais isso. E além do mais você poder vestir e os outros verem que a sua criação te elogiarem por mérito próprio, né. Então os criadores sabem o prazer de dizerem o que fiz. Então é isso, eu aguardo mais comentários de vocês aqui, novas sugestões pra 2015, seja bem-vindo ao canal, convide seus amigos, suas amigas a se inscreverem, sempre que vocês puderem, clique em gostei. Eu sempre tô pedindo pra vocês clicarem em gostei, mas se vocês souberem o tanto que vocês me ajudam clicando em gostei, porque vocês vão divulgar, quando a pessoa clica em não gostei, ela acaba divulgando também, porque vai cair no canal dela do mesmo jeito. Mas se for pra divulgar, divulga com o joinha pra cima, certo? Então deixa seu comentário, sempre eu tô respondendo. E é isso, beijos e beijados, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo e beijados, fiquem com Deus, então beijos e beijados, fiquem com Deus, então é isso, amo vocês e abraço de coração. A gente se vê logo logo com outro vídeo por aí.